E aí galera, bom dia do Brasil, vem conosco, estamos no barrio de la sanitaria, beleza? Bom dia, tchau. Aqui galera, filmamos só pra vocês uma típica situação de Nápoles, que você pode encontrar só nessa cidade. Olha lá em cima da varanda, tem uma mulher que desceu uma cesta vermelha e o homem embaixo na rua está colocando pães dentro. Em cada rua de Nápoles vocês podem ver essa usança muito engraçada, tanto no centro quanto na periferia. Imagina que uma vez a gente viu uma filha que passou o telefone de casa para a mãe, que estava sentada em uma cadeira na rua, porque ela pudesse atender. Olha que a mulher está puxando a cesta pra cima. Olha aí galera, estamos num palácio histórico, onde girou muitos filmes, um dos artistas mais famosos italianos, que é Totó. Beleza? Olha que loucura esse palácio, galera. Agora eu vou fazer um vídeo lá de baixo pra vocês verem. Aí galera, estamos aqui embaixo, onde o Totó girou vários filmes, beleza? Olha que loucura. É muito lindo esse palácio, é um palácio histórico. Olha que loucura. Aí galera, estamos na casa de Totó. Aqui é onde ele nasceu, viveu. Valeu? Um grande abraço. Dá um joinha aí pra galera. Grande. Aí galera, estamos na casa de Totó e vamos falar a frase mais famosa. Segura. E eu pago. E eu pago. Beleza? Fica aí essa grande ideia aí. Quando vir em Nápoles, vem visitar a casa de Totó. Beleza? Um abraço. E aí galera, do Brasil. Estou na pizzaria de Chiroliva. A melhor pizza, ele tem 25 anos. Ele ganhou como a melhor pizza de 2017. É um garoto de 25 anos que está trabalhando forte com esse bairro que é a Erione Sanitar. Ele não só ganhou como a melhor pizza, mas como inventou da pizza suspesa. Que é uma tradição de Nápoles, como o café suspeso. Praticamente, você comendo uma pizza e deixando essa pizza suspesa, você ajuda as pessoas que não podem comer, que não tem dinheiro. Beleza? Quando você vir na pizzaria, quando vir em Nápoles e vir a Ones Sanitar, vem na pizzaria de Chiroliva. É uma pizza de Chiroliva em Portugal. Beleza? Obrigadão, hein? Bom trabalho. Valeu. Obrigado. Obrigado. E aí, galera, a gente acabou de comer a pizza melhor da Itália. Agora a gente deixou a pizza para aquele que não tem dinheiro, beleza? Olha aí para você ver como é que o bagulho é. 942, agora é 943, beleza? Um forte abraço, hein? Fica com Deus. Valeu? Beijo. E aí, galera, não esquecendo que em 2017 a pizza foi declarado patrimônio da humanidade, beleza? A melhor pizza é de Nápoles, a melhor pizza é da Itália. Valeu, um abraço. E aí, galera, estamos no cemitério mais grande de Nápoles, cemitério da Fontanela, onde tem todos os tesquios, tá ligado? Olha que loucura. É tudo osso, tudo tesquio. Olha o cigarro. E aí, galera, estamos no cemitério aonde os pobres vinha enterrado. Olha que loucura. O cemitério da Fontanela. Olha aí. São mais de 300 mil poços, galera. Tá entendendo? Mais de 300 mil, beleza? Aí, galera. O cemitério é muito grande. É urso demais. É muito esqueleto. Tem esqueleto pra muita gente, galera. É uma coisa muito mágaba. É onde encontra o sagro e profano. É uma coisa muito mágaba, muito estranha. Olha ali, tem uma big babba. Sabe o que eu vi ali, Tata? Eu vi um bilhete do estádio que tinha escrito Napoli e Mila com um monte de dinheiro. Os caras tem comilão, irmão. Os caras tem comilão. Aí, ó, quer fumar um cigarro, galera? Quer fumar um cigarrinho? Tem um cigarro ali também. Quer fumar um cigarrinho? E depois fala que no Brasil tem macumbeiro. Aqui, meu querido, o bicho pega. Mas tu quei macumba. Aqui o bicho pega. Aqui, na verdade, tem a dona Conceita. É a mulher que faz as mulheres que não conseguem haver filho. Praticamente, ela ajuda as mulheres a ver filha. Ah, tem uma outra coisa. Tem uma história que fala que quando ela ajudou a mulher a ter um filho, ela começa a suar. E aqueles rosários que estão ali, é para cada mulher que teve um filho. Agora eu vou mostrar para vocês, ó. O esqueleto, ele fica luminoso. Olha lá para você ver. Ele fica parecendo suado. Entendeu, galera? O esqueleto, ele fica parecendo suado. Tchau, tchau.